Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como preparar o terreno para receber os clientes no Natal, para de fato conseguir atrair os clientes nessa época que é muito importante para nós, confeiteiras. Certo? Antes de começar o conteúdo do vídeo, eu quero convidar vocês para seguirem as minhas páginas, vou deixar ambas aqui embaixo. Uma delas eu falo sobre empreendedorismo, outra um pouco mais sobre vida e bastidores. E vocês vão gostar, tenho certeza. Agora, bora lá para o vídeo. Então, como é que a gente faz essa preparação do terreno para receber esses clientes de Natal? Isso nada mais é do que uma forma da gente deixar organizada a nossa casa para que o cliente seja atraído para as vendas de Natal, para que o nosso perfil realmente seja um perfil atrativo para o nosso cliente. E isso a gente pode fazer através de dois pontos principais. Um é uma vitrine, ou seja, o que é a nossa vitrine? É a nossa página no Instagram, né? A nossa vitrine tem que estar muito bem organizada, atrativa, tem que estar bem estruturada para que a gente consiga receber aquele cliente e efetuar aquela venda, tá? Então, a vitrine é o nosso feed. A vitrine é tudo que aparece de imagens das últimas que nós postamos, né? Dos posts, dos últimos posts que a gente fez, com a junção dos nossos destaques. Isso é bem importante. Eles têm que estar em harmonia, eles têm que estar bonitos. Com a nossa descrição, o nosso nome. Isso tudo que está bem... Que dê para entender, sabe? Que chama atenção. Sabe aquele perfil que tu entra e, nossa, dá uma coisinha boa de ficar olhando, de entender melhor como que ele funciona? Porque tem muito perfil que a gente entra e, meu Deus, meu Deus, entrou e já deu uma confusão aqui, tudo de um jeito, de uma cor, tudo bagunçado, uma coisa, sabe? A gente quer fugir, porque é terrível, Clori, não chama atenção. Então, a gente tem que organizar a nossa casa para receber esse cliente do Natal, tá? Isso tudo antes de pensar em fotos natalinas, tudo isso. Antes de tudo isso, tá? Outro ponto importante da gente aplicar são os spoilers. Então, uma coisa muito legal e que a gente vê em tudo na nossa vida, uma série, quando vai ser lançada, posta spoilers, posta uma propaganda ali com uns... 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 Trechos. Ó a louca. Uns trechos daquela série. A novela também deixa aquela coisa dos spoilers do próximo capítulo. Tudo isso. Então, assim, spoilers são muito bem-vindos e deixam a gente com aquela expectativa do que tem vindo. Então, como que eu posso aplicar stories no meu Instagram, para o meu público? Pega toda a tua produção, Natalina, que tu tá aí fazendo testes, que tu tá aí pesquisando, que tu tá nesse momento e começa a mostrar partes para o público. Mostra aquele recheio que tu tá produzindo, sem mostrar o produto pronto. Dá um zoomzão assim, mostra aquele recheio escorrendo. Pergunta para o público se eles sabem o que tu tá inventando. Pegue prova, sabe? Prova. Diz, hum, olha só, tô provando aqui uma coisa que vai sair no Natal, que vocês vão ficar loucos. Come aquilo e diz assim, hum, meu Deus do céu. Mostra a tua reação, faz ele sentir o que tu tá sentindo, comendo o teu produto, consumindo o teu produto. Isso é muito importante, tá? Faz esse tipo de spoiler. Faz spoiler também de fotos. Mostra as tuas embalagens chegando. Tu comprando insumos. Faz um tipo de gamificação, um jogo com o teu cliente, de que se ele acertar qual é o produto que tu tá inventando, ele vai ganhar tal coisa. Ou ele vai disputar para ganhar uma unidade daquilo. Vamos supor, bota uma caixinha lá. O cliente quer acertar o sabor que nós estamos inventando. E aí, larga uns spoilers antes, não muito claros, né? Algo mais dificilzinho mesmo. Vai ganhar uma unidade desse produto. Isso acaba sendo algo que engaja para o cliente. E uma outra forma também, muito legal, é de tu dar esses spoilers para todos os pedidos que saem. Então, por exemplo, tu foi lá, fez um chocotone, um panetone recheado. E gostou da receita, ela já entrou para o teu catálogo de Natal, com certeza. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai partir pedacinhos dela, colocar naqueles potinhos, sabe aqueles potinhos redondinhos que parece de molhinho, com tampinha? Bem pequenininho. Vai botar pedacinhos ali, com bastante recheio, bem cremoso mesmo, para dar só aquela provinha para o cliente. Sabe aquela provinha para deixar ele com um gostinho de quero mais? Então. E aí, tu manda para todos os pedidos de tal data. Avisa que tu vai fazer isso. Diz assim, ó, todos os pedidos do dia tal vão receber uma amostrinha de um spoiler de Natal aqui da Petit. Exemplo, eu. E aí, tu manda. Certeza que é sucesso. Por quê? Além de tu estar divulgando, gerando aquela expectativa, aquela ansiedade no cliente, ele também está gostando de ter uma participação. E além disso, ele está provando. E se ele gostar, ele vai comprar de ti. Então, é muito legal essa estratégia. E ele também vai poder passar o feedback dele para ti. Dizer se ele gostou, se ele não gostou, o que ele acha, o que poderia melhorar, né? Então, isso é muito legal, tá? Então, essas duas coisas, spoilers, através de vídeos, feed, clientes e a vitrine, né? A nossa vitrine, que é a parte onde a gente realmente vai receber o cliente. O que o cliente se atrai? Pela vitrine. Quando o cliente está fora da loja. A vitrine tem que chamar atenção. Então, a gente vai organizar essa vitrine para que a gente consiga fisgar esse cliente. Certo? Antes de eu encerrar o vídeo, eu quero te convidar para o evento Doce Natal em Casa, que vai ser lançado agora, no dia 9 de novembro, às 8 horas. Vai ser um evento 100% gratuito. Vai ser em formato de live, onde a gente vai conversar sobre o Natal. Eu vou contar um pouquinho de como foi a minha experiência. E vou dar dicas para vocês venderem muito no Natal de vocês. Também vou montar um chocotone ao vivo com vocês. Para a gente realmente ver, trocar dicas. E nesse mesmo dia, eu vou abrir oficialmente as vagas do meu curso Natal 7K. Que é um curso onde vai te pegar pela mão e te ensinar o passo a passo de como tu vai empreender nesse Natal. Como que tu vai fazer as tuas vendas. Como que tu vai faturar bastante. Focadíssimo em marketing. O foco principal dele é marketing, é estratégias, é vendas. Tá? Que é para realmente te ajudar nesse ponto. Mas também tem uma série de bônus. Bônus, receitas, bônus físicos. Enfim, fica por dentro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para te inscrever. Não perde essa oportunidade. Eu tenho certeza que tu vai amar, que vai agregar muito nas tuas vendas. E te liga, mulher, pelo amor de Deus. Porque Natal é uma oportunidade muito importante para nós. Porque é uma data festiva. Que a gente tende a vender mais. E porque vem antes das férias. Que geralmente dá aquela queda nas nossas vendas. Então a gente tem que fazer o pé de meio. Fica de olho nisso, te concentra. Te inscreve aqui no evento aqui embaixo. Esteja comigo lá no dia 9. Se tu está vendo esse vídeo depois do dia 9. Talvez as inscrições do curso ainda estejam abertas. Então corre lá para ver. E é isso. Qualquer coisa me acompanha lá no Instagram. E vamos juntas nessa. Certo? Beijão e até a próxima.